Celebrações de fim de ano reúnem estudantes de todo o Brasil no Retiro Racional. 2024, Ano da União, anuncia o pronunciamento para este ano. Banda União Racional tem novo presidente, samba, alegria e muita vibração positiva. Assim foi o Racionaval 2024. Estas e outras notícias você acompanha agora no quadro Notícias do Retiro Racional. Começa agora o quadro Notícias do Retiro Racional. Tem notícias, tem culturas, entrevistas racionais. Informações, divulgações, cobertura dos eventos. Se mantenha informado em qualquer lugar e muito mais. E agora com vocês, Osório. Notícias do Retiro Racional. Salve, meus irmãos e minhas queridas irmãs. Eu sou Amarinildo Osório e está começando o primeiro quadro de notícias do Retiro Racional do ano de 2024. Os principais acontecimentos que foram destaque nos meses de janeiro e fevereiro, você confere aqui. Além de música, entrevistas e muito mais. Essa edição começa destacando as homenagens pelo 30 de dezembro e as comemorações de fim de ano. Na virada do dia 29 de dezembro de 2023 para o dia 30, houve o tradicional desfile da meia-noite, saudando o sábio dos sábios, Manuel Jacinto Coedo. Nas primeiras horas do dia 30, a Burr, banda União Racional, que reúne todas as brudes do Brasil, emitiu seus belos acordes saudando esta data magna. Porque esta é uma das datas mais importantes para a humanidade. Porque representa a ligação deste mundo de matéria com o nosso mundo de origem. E assim, juntos à Casa dos Três Poderes, estudantes de todo o Brasil, prestaram suas homenagens ao Racional Superior da Terra. Já na virada do dia 31 para o dia 1º, houve o tradicional e aguardado pronunciamento que trouxe como mensagem 2024, Ano da União. União entre os povos, união nessa terra, com o poder do perdão, terminando as guerras, somos do mesmo lugar. Somos todos irmãos, ao invés de julgar, compreensão e perdão, tenha calma, carinho e perdão no coração. Vamos ter paciência e compreender os irmãos, compreender com amor, compreender com carinho, procure compreender antes de ser compreendido. União, 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 amor. União, perdão, compreensão, amor. Logo após o pronunciamento, nas primeiras horas da madrugada do dia 1º de janeiro de 2024, aconteceu o tradicional desfile com amor, saudando o novo ano, momentos de festa, de muita alegria e confraternização. Modernização Legenda Adriana Zanotto Abu, banda União Racional, anunciou nova direção ainda no ano de 2023. Fábio Santerjani, maestro da Brude do Vale do Paraíba, é o novo presidente da Abu. A seguir, ele fala sobre a alegria de assumir esta missão racional, dos desafios e a importância do trabalho de fortalecimento da união das Brudes pelo país. Salve, salve, para mim é uma honra participar deste programa, programa este que nos traz um enorme acalento racional. E hoje, eu, maestro Fábio Santerjani, da Brude, Vale do Paraíba, estou presidente da Banda União Racional, em uma transição que me traz muitos desafios. Quando falo desafios, não pense que são ruins não, pelo contrário. Poder dar continuidade a um trabalho de união de meus antecessores, que com muita presteza e dignidade trouxeram a Bur até aqui, é uma grande honra. Como ser diferente? Uma banda que já tem a união, inserida em seu nome, pois de forma simples, é a união de todas as bandas racionais espalhadas pelo nosso Brasil. Digo até mais, sem outros rótulos, pois se um componente da banda de Fortaleza, por exemplo, estiver em um evento na banda de Joinville, a partir dali é considerado já um evento de banda união. E o que eu e a nova diretoria buscamos agora, aproveitando nossa mensagem sobre este ano, que é a união, e como eu disse anteriormente, que a união já nasceu com a banda união racional, agregar antes desta palavra o verbo praticar. Ou seja, queremos não só ter união, mas sim praticar a união. E um grande exemplo disso é o que acabou de acontecer. uma prática sensacional de união. Foi o nosso Racionaval. Me lembro quando jovem, que nos carnavais nosso mestre solicitava os blocos, e eu participava do BBB, o Bloco Bola Branca, que hoje evoluiu para a ESUR, Escola de Samba Unidos do Raciocínio, que pratica mais uma forma de divulgação da fase racional e da prática da união. E que eu ainda não havia participado. É, tenho muito o que agradecer ao Racional Superior, ter me preparado no passado para participar deste novo momento com a ESUR. Digo novo, pois foi a primeira vez que participei deste belo trabalho e que me fez recordar nosso mestre, meus momentos alegres de outros carnavais e a importância de praticar união. Salve! Um grande abraço e saudação racional a todos. Presidente Fábio, desejamos muito sucesso a você nesta nova missão e que a união possa se fazer cada vez mais presente pelas brudes no Brasil, levando esse conhecimento de amor, de paz e fraternidade para todo o mundo. Afinal, esse é o nosso maior propósito. Agora, vamos de samba no pé, né? Solta o som aí, Luiz Garcet, é o nosso querido editor do quadro de notícias do Retiro Racional. Ah, o meu povo! A luz racional está na terra! Um livro deste representa a luz racional! Tem como um livro deste sente a luz racional! Canta! Esse é o livro do equilíbrio que traz consigo a cultura racional. Seu nome é o universo e desencanto é o caminho da concórdia universal. Esse é o livro do equilíbrio que traz consigo a cultura racional. Seu nome é o universo e desencanto é o caminho da concórdia universal. O novo horizonte aqui surgiu na nossa pátria amada, o meu Brasil nasceu em 4 de outubro de 1935. Veja que honra! Veja que honra, olha que lindo, poder entender e falar desse livro. Veja que honra, olha que lindo, poder entender e falar desse livro. O conhecimento transcendental Caprichosamente a natureza é o ser primordial. Estudando o livro, desinforma o nosso círculo, a glândula pineal. É de arrepiar, venha conhecer o que está contido nesta expliculação. É o livro, o universo e desencanto é paz, amor, no coração. Foi nessa alegria, nessa vibração positiva que o Rácio Naval 2024 trouxe pelas passarelas do retiro racional uma linda homenagem ao livro Universo em Desencanto. Esse é o livro do equilíbrio que traz consigo a cultura racional. Seu nome é Universo em Desencanto. É o caminho da concórdia universal. Sim, é o caminho da concórdia universal. De todos aqueles que já passaram a se conhecer e todos aqueles que ainda irão se conhecer por meio da obra Universo em Desencanto. A seguir, entrevistei alguns estudantes que participaram do Rácio Naval 2024. Entre eles, o presidente da Escola de Samba Unidos do Raciocínio, Exu, o Ricardo Cordeiro. A vice-presidente da Exu, Ed La Campos e a porta-bandeira da Exu, Vivian Colombo. Eles falam detalhes do Rácio Naval, das alegorias, fantasias e do sentimento de união entre os presentes. Salve, salve a todos. Eu sou o Ricardo Cordeiro, presidente da Exu, a Escola de Samba Unidos do Raciocínio. E é um prazer estar aqui com vocês falando sobre o Rácio Naval de 2024, onde tivemos a oportunidade de falar sobre o livro Universo em Desencanto. E através das nossas fantasias, da nossa alegoria, do nosso samba-enredo, contamos um pouco da história dos livros da cultura racional. Tudo isso com alegria, com a luz e com o entusiasmo dos estudantes de cultura racional. Gostaria de aproveitar e agradecer imensamente a direção do Retiro pela oportunidade e pela honra de conduzir esse belíssimo trabalho de divulgação de cultura racional. E gostaria de agradecer também a todos os participantes do Rácio Naval 2024 que colaboraram, que participaram, seja direta ou indiretamente, ali na avenida, desfilando ou na produção das fantasias ou colaborando nos bastidores com esse belíssimo Rácio Naval de 2024. E também com a certeza da importância desse trabalho que é levar o nome de cultura racional a todos os lugares e para todas as pessoas. E olha, o Rácio Naval de 2025 já está sendo produzido, vai ter um tema belíssimo, que por enquanto é segredo, mas tenho certeza que todos vocês vão querer participar, todo mundo vai querer fazer parte dessa grande festa que é o Rácio Naval. Então procure o chefe de caravana dos seus estados, das suas bandas, para poder fazer inscrição na escola de samba e ajudar a gente a fazer cada vez mais um trabalho grande e levar o nome de cultura racional cada vez mais longe. Tá bom? Obrigado a todos, conto com a participação de vocês e até 2025. Salve, até mais! Salve, Osório! Salve a todos que nos acompanham! Sou Edila Campos, estudante de cultura racional, maestrina da banda racional Universo em Desencanto de Conselheiro Lafayette Minas Gerais e vice-presidente da Escola de Samba Unidos do Raciocínio. Neste ano de 2024, a Unidos do Raciocínio trouxe como tema o livro Universo em Desencanto, obra que é fruto da imunização racional onde estão expostos todos os conhecimentos da formação do mundo e dos seres que o habitam, ditados pelo Racional Superior através do seu representante o Sr. Manuel Jacinto Coelho. Nós, da diretoria da ESUR, agradecemos a todos os estudantes que colaboraram e participaram deste grandioso evento feito por inúmeras mãos nos diversos setores que envolvem a realização de um carnaval racional, feito de paz, união e concórdia, por isso, um racionaval. E foi assim, cantando, sambando, sorrindo, que estivemos no retiro racional, emanando o canto que traz para o desenvolvimento da glândula pineal, do raciocínio, um canto de amor para que brilhe sempre o bem. E essa felicidade é para todos, porque estamos em contribuição, em colaboração com a salvação da humanidade. Faço o convite a todos os ouvintes para que acessem a página oficial do Retiro Racional, compartilhem, façam comentários nos inúmeros vídeos do Racionaval e das festas racionais. e todos unidos nessa grande divulgação também no Racionaval em março de 2025. Por isso, programe-se, reserve essa data, porque Carnaval Legal é com certeza no Retiro Racional. Salve a todos! Salve! Salve a todos, salve a todos! Eu sou a Vivian Colombo, da Brude Taboão da Serra em São Paulo, mas acima de tudo colaboradora da Fase Racional, do Racional Superior, do Mundo Racional, da Casa dos Três Poderes, o melhor lugar do mundo, o Retiro Racional. Eu venho aqui hoje para agradecer e falar sobre o Racionaval, essa imensa festa, esse veículo enorme de divulgação de cultura racional, que é a Unidos do Raciocínio, esse veículo que vai, através da cultura popular brasileira, o samba, tocar tantos raciocínios através do samba, da alegria e da divulgação visual. Venho agradecer aqui a todas as Brudes que participaram ativamente, fisicamente, do Rio Grande do Sul, do Paraná, tantas localidades de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, e também as Brudes que participaram ativamente, mas que não puderam estar presentes fisicamente, por conta da distância geográfica, como é o caso da Brude Ceará, Brude Natal e tantas outras. Também, principalmente, agradecer a direção do Retiro Racional, que tanto nos apoia, nos dá autonomia e liberdade para tocar esse trabalho, a dona Atina, a dona Albanéia, a Divina, Diogo e tantos colaboradores do Retiro. Nosso muito obrigado. Desenvolver o raciocínio, a gente desenvolve lendo, colaborando e divulgando cultura racional. Quem divulga cultura racional toca o seu raciocínio, o raciocínio do próximo. Salva a humanidade e ajuda com que todos nós, através da divulgação, consigamos desligar o nosso pedacinho aqui nas sete partes e levar de volta para o mundo racional. O raciocínio naval é esse instrumento. O raciocínio naval também é, depois da Brude, um instrumento muito importante de divulgação racional, de tantas negociações visíveis e invisíveis. Muito obrigada. Salve a tudo e salve a todos. O regente da Brude de Goiânia, Daniel Santegiane, falou sobre a experiência de participar do seu primeiro raciocínio naval. Dá detalhes sobre as alegorias e diz que Goiânia também tem samba no pé. E ó, ele já deixa um convite para o raciocínio naval 2025. Salve, salve Osório, salve ouvintes. Aqui é Daniel Santegiane, regente da banda de Goiânia. E vim falar um pouco sobre o raciocínio naval, que é esse evento grandioso, tive uma satisfação enorme de estar lá e principalmente orgulho de fazer parte da Unidos do Raciocínio. O carnaval, que é essa expressão cultural, essa expressão artística, é muito rico, né? Poder estar com aquelas fantasias elaboradas, aquela estética visual e poder cantar e divulgar a história do livro. Principalmente, o enredo está na cabeça guardadinho. E quem não viu, acesse as redes sociais, Retiro Racional, lá vocês vão ver a ala da comissão de frente, mostrando a cultura racional chegando ao mundo, mestre sala, porta-bandeira, ala das gravações das mensagens, as baianas, mostrando o primeiro livro escrito pelo Racional Superior, Velha Guarda, 4 de junho, muita coisa. Eu mesmo participei na ala que anunciava as primeiras palavras do Racional Superior aqui na Terra. Mas um destaque vai para a bateria, porque quando ela toca, ninguém fica parado. E isso é união, é estar juntos. A gente está no carnaval, liberando tensões, preocupações, tendo a oportunidade de se divertir e socializar com nossos amigos, irmãos, estudantes de cultura racional. Este é o ano da união. União é se ligar e combinar esforços para um bem comum. Todos juntos. Divulguei o evento aqui na nossa cidade e, possivelmente, 2025, vamos em massa. E aguarda que goiano também tem samba no pé. 2025, estamos no retiro, porque carnaval legal é no retiro racional. Salve a todos! Claro que a nossa juventude racional esteve presente nesse momento lindo. A seguir, acompanhe os relatos da Estela de São Paulo e do Solando de Goiânia. Salve, meu nome é Estela, sou estudante de São Paulo e integrante do Jura. E eu vim falar um pouquinho de como foi a minha experiência esse ano no racional do retiro racional. eu tive a oportunidade de participar mais uma vez da apresentação e foi muito especial para mim. Eu participei de uma aula coreografada e foi mágico, assim. Eu realmente senti a energia racional, sabe, vibrando no meu corpo e, além disso, eu pude me aproximar também de pessoas muito especiais que eu conhecia, mas conhecia menos. E essa experiência do racional aval, da união na ala para a gente conseguir ensaiar, se conectar, assim, foi muito especial para mim. Então, eu consegui me aproximar de pessoas muito legais e foi super divertido, assim, tudo, tanto os ensaios quanto o desfile em si. Foi muito, muito divertido. e, assim, foi muito bonito ver a dedicação de todo mundo, tanto da minha ala, que foi muito unida, né, quanto de todo mundo, todos os outros componentes do desfile, que foi, assim, acho que fundamental para a gente conseguir realizar o trabalho da maneira linda que foi feito. Além disso, as fantasias também estavam muito, muito bonitas. Eu achei a coisa mais linda todas. Todas as alas das fantasias foram muito caprichadas, muito bem feitas e, assim, ficou lindo. Enfim, é isso. Eu adorei. Salve. Salve, pessoal. Me chamo Solando da Silva Dias. Tenho 15 anos. Faço parte da cultura racional desde que nasci, ou seja, nasci dentro da fase. Faço parte da caravana racional de Goiânia, Goiás, e também da Brude de Goiânia, da banda racional Universo Desencanto. Faço parte também do Jura, do grupo da Juventude Racional, da Cultura Racional. Tenho que falar sobre a minha experiência no Racionaval, sobre a experiência de participar da racionalização dos povos que esteve presente no Racionaval. Foi uma experiência incrível, excepcional, única, né? Foi muito incrível, a gente aprendeu muito, inclusive, foi o meu primeiro Racionaval no Retiro. Foi o meu primeiro Racionaval no Retiro. Foi muito incrível, foi uma experiência muito bacana estar prestigiando essa data na residência dos Três Poderes na Terra, na casa do nosso pai maior, do Racional Superior, do mestre Manuel Jacinto Coelho. Foi muito incrível participar desse Racionaval. Fiz muitas amizades e foi tudo, foi muito honroso estar presente nesta data. E assim, chegamos ao final do nosso quadro de notícias do Retiro Racional, o primeiro de 2024. É sempre um prazer estar com vocês. Nos encontramos na próxima programação com muito mais novidades. E, ó, fique ligado em nossos canais oficiais e nas redes sociais do Retiro Racional, do canal Voz do Raciocínio e da Rádio Universo em Desencanto. Salve a todos e um feliz 2024 com muita união. Salve! Se quem conhece cultura racional está salvo. Quero dar os parabéns à humanidade pela face que Jesus a governar é a face conficiante e racional onde todos vão se encontrar que linda poder irracional a união e a paz universal. Desencanto, 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 reino e fluido nascem desencanto, desencanto, afinal para a volta ao nosso mundo racional. Uma luz está brilhando no universo uma luz nunca vista sem igual é a luz da salvação da humanidade é a luz e a luz da salvação é a luz da salvação Música Música Querida, poderosa e racional Juliana, a paz universal Desencanto, desencanto Feio unido, unilésimo Desencanto, desencanto Afinal Para a volta Nosso mundo racional Uma luz Está brilhando No universo Uma luz Nunca vista Sem igual É a luz da salvação Da humanidade É a luz Nacional É a luz Nacional Nacional Música 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 Música